Olha, um incêndio no bairro Vila Bretas, em governador Valadares, neste domingo, deu trabalho para o corpo de bombeiros, viu? Aí, ó, eles foram acionados por duas vezes para o mesmo local, né? Isso porque o incêndio que teve início pela manhã foi controlado, mas as chamas voltaram, os militares foram novamente acionados no início da noite. É o fogo, meu amigo, pra ele acabar é difícil. A reportagem aqui balança. O caso foi registrado na manhã de domingo e a fumaça era mais intensa. O vídeo gravado por pessoas que moram próximo ao local ainda mostra que parte do telhado ficou destruído. Na noite do mesmo dia, os bombeiros militares voltaram ao imóvel porque houve uma reignação em um dos cômodos. A casa fica na esquina da avenida JK, com a rua José de Tassis, no bairro Vila Bretas, em governador Valadares. A conferência iniciou aqui cedo, onde nós tivemos o local aqui, combatendo com a chama. Mas trata-se de um imóvel em desluio, um imóvel que está aparentemente aberto, com acerto até morador de rua. Fizemos aí o bombarde à chama cedo e agora à noite misturou-se novamente no meio do jantúrbio. E um outro incílio de sede, mas tem que ficar bem significativo. Já foi develada a chama agora, o proprietário já foi acionado. A planagem da mais providência foi para limpeza e fechar o imóvel para evitar que possa estar continuando esse incidente aí de pessoas. Talvez não há pouco, esse já com utiliza que encontra o imóvel. Testemunhas contaram que há pelo menos três anos o imóvel está neste estado. E que de algum tempo para cá, algumas pessoas em situação de rua frequentam o local, que está cheio de material e muita sujeira. A situação assustou alguns moradores, segundo o bombeiro. As pessoas ficam assustadas, né? O princípio do sede, a questão também da fumaça, que me amorda bastante. Mas o local já não apresenta risco. Dessa vez agora, eu só fui surto mesmo, né? Combatendo e estabelado a situação. Mais de 5 mil litros de água foram usados na ocorrência. Foi aproximadamente 5 mil litros agora à noite, né? O fogo é avassalador, né? Misericórdia. Em nota encaminhada para a produção aqui da TV Leste, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa que a legislação sobre os imóveis em desuso é a Lei Municipal nº 6.796 de 2017. A lei prevê que o proprietário deve zelar pela limpeza e manter o imóvel fechado, de modo a impedir o acesso de estranhos e o descarte irregular de entulho e lixo, bem como zelar pela sua conservação e limpeza, respeitando as regras básicas definidas pela legislação de posturas, vigilância ambiental e zoonoses. Ainda a nota diz que o acúmulo de lixo e entulho pode ocasionar a presença de vetores de arboviroses e uso do imóvel por terceiros para praticar qualquer tipo de ato ilícito. Os índices de penalização variam entre 100 e 300 UFIS, e índice municipal de referência, o que corresponde hoje a uma variação entre 453 reais e 78 centavos e 1.361 reais e 34 centavos. O índice de arboviroses que varia por bairro é o agravante ou atenuante para o cálculo da multa, é a nota da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos sobre isso aí, né? E tem que ter fiscalização, né? A lei existe, tem que ter a fiscalização, né? Quantidade de imóvel abandonado que a gente vê, né? Carro também abandonado, hein? Pela rua fora, hein? Carro abandonado, sem rodas, sem nada. Vai servir para quê aquele carro, Lamonier? Serve sim para a pessoa entrar lá dentro e mexer com droga, praticar outras coisas ilícitas, né? Tem que tirar, tem que ter fiscalização para olhar isso, né? É.